FITNESS Não queria ter visto a mensagem na tela Sempre acreditei em quem você dizia que era Porque eu me entreguei pra quem eu só criei na minha cabeça No final só sobrou pra minha cabeça Mas ainda bem que eu não fiquei sabendo por outra pessoa Que você tava aí beijando outras bocas Sacanagem, não vou sofrer por um chifre de primeira viagem Se valoriz, se não ninguém dá valor Se ame primeiro, se não ninguém te dar amor Verdadeiro, a vida vai te ensinar do pior jeito Se valoriz, se não ninguém dá valor Se ame primeiro, se não ninguém te dar amor Verdadeiro, a vida vai te ensinar do pior jeito Não queria ter visto a mensagem na tela Sempre acreditei em quem você dizia que era Porque eu me entreguei pra quem eu só criei na minha cabeça No final só sobrou pra minha cabeça Mas ainda bem que eu não fiquei sabendo por outra pessoa Que você tava aí beijando outras bocas Sacanagem, não vou sofrer por um chifre de primeira viagem Se valoriz, se não ninguém dá valor Se ame primeiro, se não ninguém te dar amor Verdadeiro, a vida vai te ensinar do pior jeito Se valoriz, se não ninguém dá valor Se ame primeiro, se não ninguém te dar amor Verdadeiro, a vida vai te ensinar do pior jeito Se valoriz, se não ninguém dá valor Se ame primeiro, se não ninguém te dar amor Verdadeiro, a vida vai te ensinar do pior jeito E vai sobrar só pro seu travesseiro E vai sobrar só pro seu travesseiro E vai sobrar só pro seu travesseiro O original O original